E hoje, vou trazer para vocês a versão de entrada do carro mais vendido do mercado brasileiro, Polo Track 2025. Aliás, chegamos na linha 2025 com novidades e vou contar para vocês tudo isso nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago e esse é o Polo Track 2025, que além de novidade, tem também reajuste de preços e eu vou contar para vocês na sequência. Vamos lá, será que o Polo Track é o melhor hatch de entrada e compacto se compararmos com os principais concorrentes diretos? Vamos falar um pouquinho sobre isso também nesse vídeo. Vamos lá, falando na frente da versão de entrada, a Track, temos alguma mudança? Nenhuma. Continua o mesmo conjunto ótico com lâmpadas halógenas, aliás, todas halógenas, não tem farol de neblina. O para-choque, parte superior é vazada, a inferior também vazada, com detalhes todos num preto fosco, o logo espelhado da Volkswagen, mas lembrando vocês que isso aqui, radar, infelizmente, nenhuma versão do Polo traz sistema adas de segurança, frenagem de emergência. Falei para vocês, fiz um vídeo recente da versão Highline e lá eu conto para vocês que, mesmo uma versão topo da gama, não tem sistema adas. Aliás, o GTS, que é acima da versão Highline, também não conta com o sistema de segurança aí ativo, frenagem de emergência, piloto automático adaptativo, infelizmente, nem o GTS tem, né? Seguindo, mais alguma mudança? Nenhuma. Parte inferior também num preto fosco, sensor de estacionamento nenhum, com toda certeza, vincos no capô, sensor de chuva, sensor de luz, não, não temos nada na versão Track de entrada. É bem simples, né? Vindo para a lateral, rodas, vamos lá, aro 15 ao menos. Medidas, 18565R15, são rodas de ferro, isso é simplesmente uma calota, mas agora em defesa do Polo, concorrentes diretos aí como Onix, HB20, que vendem bastante, tem rodas aro 14 de ferro também. Siga na lateral, os espelhos, capas, são num preto fosco, não tem pintura, repetidor de seta na lateral, eles têm ajustes elétricos? Não, né? Ali dentro dá para ver que é manual, infelizmente nem ajuste elétrico tem, o restante nem vou falar, né? Se não tem nenhum ajuste elétrico, claro que não vai ter rebatimento, nada mais. Detalhes num preto fosco, ao menos você tem um preto fosco aqui, maçanetas todos em preto fosco também. Vamos ver o lado do motorista, mostrando para vocês aqui, espera lá. Lado do motorista, mesma coisa. Chave, com toda certeza, é uma chave canivete, já vou mostrar lá dentro para vocês, não é chave presencial. O que mais nós temos? Nenhum acabamento, nada. Vindo na traseira, mesma calota e freios a tambor. Mais uma observação. Fiz um vídeo recente, citei para vocês lá no início do Highline, alguns dias atrás na linha 2025, e mesmo a versão Highline é freio a tambor, né? Somente a GTS, a topo da gama, que você ganha freio a disco nas quatro rodas. Infelizmente, né, Volkswagen? Vindo na traseira. Design bonito do Polo, eu acho que o Polo tem um design realmente bem legal. Essas lanternas chamam bastante atenção, mesmo sendo lâmpadas halógenas do conjunto, ela é nesse preto fumé, então dá um destaque, eu acho bonito a traseira. Reescrita track, o limpador traseiro, brake light superior, agora vem um grande problema, na minha opinião. Não temos sequer sensor de estacionamento e também não tem câmera de ré, né? Esse é um problema aqui no Polo track. Não ter ao menos um sensor de estacionamento, deveria ter, né? Mas agora, antes de eu seguir para o porta-malas, que teve uma leve mudança, eu quero instalar um acessório no carro e quero muito a ajuda de vocês me dizendo se muda ou não o visual do Polo track 2025. E o acessório que eu quero mostrar para vocês já está instalado aqui no Polo track 2025. E é ela, a bela joia da Soamer Ponteiras Automotivas. Ponteira de aço inox polido. Observem o design e nível de acabamento da ponteira Soamer. São ponteiras produzidas em aço inox 304. É material de altíssima qualidade. E mais uma observação, a Soamer tem ISO 9001. Eles são fabricantes oficiais e originais para a linha Chevrolet, para a linha Stellantis. São projetos únicos e exclusivos para cada modelo de carro. Não tem nada de adaptação aqui. Por isso, curtiu as ponteiras? Entra no site da Soamer, ponteirasoamer.com.br. Utiliza o cupom de desconto do canal My Cars, que eu tenho certeza que vale muito a pena. Agora, vamos falar um pouquinho do porta-malas do Polo track 2025. Segurei apertado. Já aproveitando e mostrando para vocês a chave, é uma chave canivete com fechamento, abertura e destravamento da tampa traseira. Aqui, mantivemos os 300 litros de capacidade de carga, nenhuma mudança nesse quesito. Banco continua não sendo bipartido, infelizmente. É todo revestido, sim. Tem iluminação? Não, né? Não temos iluminação aqui atrás. Tem o tampão, que eu já vou mostrar para vocês que ele está um pouquinho diferente. E aqui, você tem uma leve diferença, né? Parece que ganhamos aqui uma média, sei lá, de um dedo de altura, dois dedos quase. O step continua sendo de emergência, mas mantiveram os 300 litros de capacidade de carga. Agora, um detalhe que eu achei que piorou um pouquinho, foi que na lateral aqui, você tinha um compartimento mais profundo nessa parte. E você poderia colocar algumas coisas. E agora, a gente não tem mais. E aqui também, o tampão anteriormente, ele era um tampão revestido, um tampão de veludo. E agora, virou um plástico duro. Essa é basicamente a única diferença. Continua com essa proteção central, o puxador que fica aqui. E vamos falar um pouquinho agora de motorização e consumo do PoloTrek 2025? Motorização. A Volkswagen manteve o bom e velho conhecido motor MPI 1.0, com 84 cavalos de potência e 10,3 quilograma força de torque. Sempre associado nessa versão a um câmbio manual de 5 velocidades. Direção já é elétrica, 0 a 100 em 13,4 longos segundos e velocidade máxima de 169 quilômetros por hora. Mas aqui, realmente fica bem claro que o objetivo não é desempenho, e sim, uma melhor economia de combustível. Outro detalhe, que não temos manta acústica, infelizmente, velha vareta. E mais uma observação, que o tanque de combustível agora tem 49 litros de capacidade. Ele diminuiu um pouquinho, né? Agora, vamos ver o consumo na nossa cola aqui no vidro? Na cidade no etanol, 9,4 quilômetros por litro. E na cidade na gasolina, 13,7. Já na estrada no etanol, 10,8 quilômetros por litro. E na estrada na gasolina, 15,2, bons quilômetros por litro. Agora, vamos continuar internamente. Vindo na traseira do Trek 2025, olha a letra S indicando que é 25 mesmo. Vamos lá. Como todo bom Volkswagen que se preze, é claro, plástico duro em tudo. Inclusive, no principal descanso abraço, plástico duro dos melhores. Puxador num preto brilhante. Olha aqui, velha e boa manivela para você fechar os vidros e abrir. Calma que em defesa do Polo, a grande maioria dos concorrentes dos hatches de entrada também é bom e velha maçaneta, né? Com exceção, acho que do Onix. O Onix é o único que traz vidro elétrico nas quatro portas desde a versão básica de entrada. Vamos lá. Bancos todos em tecido. Encoço de cabeça tem ajuste somente do central. Os demais são fixos, infelizmente. Cinto de três pontas. Vamos acessar? A bordo agora, banco regulado ali na frente. Uma pessoa de 1,81m, que é o meu caso. E aqui atrás, me sobra o quê? Basicamente, dois dedos. Então, ele fica bem certinho, mas não é apertado. O túnel, já vou mostrar para vocês que é grande. Tem basicamente cinco dedos aqui, com toda certeza. Não temos saída de ar, para quem estiver aqui atrás, nesse Polo, na versão de entrada. Bancos inteiriços, né? Já vou mostrar ali na frente para vocês. Um teto tudo claro. E cadê os PQP? Não tem PQP para ninguém aqui dentro do Polo, né? Nem no Highline, que eu mostrei para vocês. Fiz um vídeo recente, que eu coloquei no canal, da linha 2025. Também não tem PQP para ninguém. Ajuste de altura do cinto para o motorista. Mas olha ali para o Carona. Poxa vida, o Carona não merece ajuste do cinto de segurança, infelizmente. Não tem iluminação nenhuma. É um teto todo claro, cinza. Espaço para o topete. Hum, bom. Está quase encostando o topete, mas eu acho que não está encostando. O único detalhe que eu não achei muito bom, não é muito ergonômico. Os bancos são bem retos aqui atrás. Então, você não consegue uma posição mais inclinada para trás, para ficar um pouquinho mais confortável. Mas já as coxas, olha aqui mostrando para vocês. Tem uma posição que encosta. Eu consigo jogar meus pés lá para baixo do banco e encosta totalmente. Então, nesse quesito, para as pernas gostei do conforto. Já para as costas não é assim tão ergonômico, tão confortável. Mas como eu digo sempre para vocês, está ruim, mas está bom, né pessoal? Agora, mais um detalhe. Curte esse formato de vídeos, reviews, dicas do mundo automotivo, avaliações de carros. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos cinco vídeos novos que eu estou trazendo semanalmente para vocês. Agora sim, vamos lá para frente. Saindo, deixa eu só mostrar para vocês ali o túnel. Olha como o túnel realmente é alto e atrapalha, né? Vamos seguir, vamos lá. Já falei para vocês que não tem chave presencial, infelizmente. Nível de acabamento, assim como lá atrás, é o bom e velho Volkswagen, né? Plástico duro, até no descansa-braço. Isso aqui, pessoal, teria que ter um soft, né? Pelo menos no descansa-braço, merece. Subidas com one touch? Não, né? Não são com one touch. Segurei, não vai, ó. Segurei apertado? Não. Realmente tem que ficar segurando até abrir e para fechar a mesma coisa. Já falei para vocês, ajustes manuel, aqui manuel, é claro que é manual, infelizmente. Porta-garrafas do lado, banco, tem ajuste aqui de forma manual. São bancos em tecido, infelizmente, são interessos também aqui na frente. Uma pena, né? Poderia ter regulagem individual. Porém, tem mais uma, tem dupla tonalidade, tem uma costura aqui. Airbag aqui indicando que temos apenas quatro airbags no polo, né? Não tem o de cortina. Infelizmente, essa é uma falha grave no polo, não ter ao menos os seis airbags. Vamos acessar aqui? Deixa eu jogar o banco para trás mais um pouquinho. Ó, vamos lá. Ó, tinha um bom espaço para jogar para trás. Agora, para melhorar a visualização de vocês. A bordo, tudo bem simples nessa versão de entrada no Polo Track 2025. Nenhuma mudança significativa aqui, mas calma que tem sim uma novidade e eu já vou contar para vocês na sequência. Segura mais um pouquinho aí que eu já vou contar para vocês o que teve de novidade. O mesmo painelzinho ali, minúsculo, digital, que nós já temos na linha do Polo Track, infelizmente. Um rádio Bluetooth, ele vem de série. Pelo menos tem um radinho, né? Tem, existem concorrências aí, concorrentes que não tem sequer um rádio, né? Isso é absurdo. Mas aqui, ao menos, tem um rádio Bluetooth. Tudo plástico duro, né? Como eu já falei, como todo bom Volkswagen que se preze, isso aqui tem que ser raiz. Plástico duro, né? Infelizmente. Aero-condicionado, manualzinho normal. Aqui é só um espacinho, não é carregador de celular por indução. Então, saída USB do tipo C, duas já modernas. Isso merece destaque. A transmissão que eu já falei para vocês que é manual de cinco velocidades. Dois porta-copes. Freio, manuel, manuel. Claro, claro que vai ser um freio de estacionamento manual. Aí, vindo aqui, olha que legal. Um destaque que eu acho no Polo é isso aqui. Vamos mostrar aqui para vocês. Tem ajuste de profundidade e altura. Puxa, isso é um ganho, né? A maioria dos concorrentes não tem um ajuste de altura e profundidade. Vai ter, no máximo, um ajuste de altura. Profundidade, já realmente, numa versão num hatch de entrada, já é um mima mais, né? Gostei. Luz, infelizmente, não é automática. Não tem sensor de luz, não tem sensor de chuva. Eu já falei para vocês com toda certeza. Porta-luvas, despenca? Ah, despenca. É iluminado? Não, né? E também não tem iluminação. E despenca no teu joelho. Seguindo para o parasol. Puxa, nem um espelhinho para o motorista. Aqui é um espelho interno comum. Carona. Carona tem um espelhinho, ao menos, né? Só não é iluminado, mas, ao menos, tem o espelhinho. O volante é multifuncional. Tem alguns comandinhos aqui do rádio Bluetooth. Tem também os comandos aqui, ali do teu painel, minúsculo, digital. E não tem revestimento nenhum no volante. Ele não é aquele volante tão horrível. Ele não é tão seco. Ele tem um leve soft. Mas, o revestimento, quando tem, faz muita diferença. E aqui, com certeza, não temos. Já falei, então, que são apenas quatro airbags. Dois dianteiros e dois nos bancos. Deveria ter de cortina também. Mas, calma, calma, que piora ainda um pouquinho. A versão Highline são apenas quatro airbags. Ah, tem a versão GTS, motor 1.4 TSI, muito mais equipada, muito mais cara, que também são quatro airbags lá. Não é seis airbags, né? Só o Virtus, que já traz seis airbags. Uma pena. O Polo, todas as versões, deveria ter seis airbags. Mas, não tem na versão básica e também não tem nas versões do Polo topo da gama. Também não tem seis airbags e também não tem hadas nenhum em nenhuma versão, infelizmente. Mas, vamos lá. Falei para vocês de uma novidade e tem sim. Eu vou mostrar para vocês agora qual que é o único opcional disponível agora para o Polo Trek na linha 2025. Vamos no Polo que está ali do lado, que eu vou mostrar para vocês agora isso. E vamos acessar? Aqui, vamos entrar nele. Olha esse detalhezinho aqui num preto brilhante ao redor do comando do vidro. Aqui também, esse detalhe num preto diferenciado com algum acampamento. Isso aqui, inclusive, aqui ao redor dessa maçaneta do lado do passageiro, é um ganho desse kit opcional. Aê, ligando o carro. O único opcional disponível é exatamente esse aqui. Volkswagen Play. Deixa eu só ligar ela aqui, que está no modo de bloqueio, de segurança. Aê, agora vai. Outro detalhe que eu vou mostrar para vocês que ganha esse pack. Está aqui, a iluminação. Você tem iluminação individual para os dois aqui. Se eu clicar aqui e jogar para o lado, ele acende inteiriço os três. E mais um ganho que vem com esse pack Volkswagen Play, que custa quanto, pessoal? R$ 1.590 por esse pack adicional, que é o único opcional, fora as cores. Lembrando que as cores, com exceção do preto, que é cor sólida, não paga nada. A branca, que é essa aqui, R$ 900,00, que você vai pagar em média. E as demais cores, R$ 1.650,00. Então, calma, que o único opcional disponível, fora as cores, é esse pack aqui, que vem a Volkswagen Play R$ 1.590,00. Quanto que custa o Polo na linha 2025? O Polo Track teve reajuste de preço, sim, subiu, galera. Parte agora de R$ 89.290,00, ele parte o Polo Track na cor sólida preta. Teve um reajuste, né? A linha 2024 estava um pouquinho mais barato. Mas agora, pessoal, vou dar uma dica para vocês. Agora vem uma dica preciosa. Se você for de Curitiba e região do Paraná, calma, que na tela aqui eu estou deixando o contato do vendedor exclusivo e dedicado aqui da Volkswagen Servopa, o Patrick. Vou dar um spoiler para vocês. Tem negociação e tem melhor preço. Eu sei que ele consegue fazer esse carro aí com bônus, um desconto aí de aproximadamente R$ 5.000,00. Eu não poderia dar esse spoiler para vocês, mas agora já dei, né? Já foi. Aqui na tela está o contato do Patrick. Conversem com ele, que eles aqui na Volkswagen Servopa são bons de negócio e valem muito a pena. Bom, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquecem, estou trazendo cinco vídeos novos toda semana. É muito conteúdo que eu trago de coração, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho e se você puder contribuir com o meu trabalho com o canal My Cars, se torna um membro. Estou deixando o nome dos membros aqui na tela para vocês conhecerem. Obrigado de coração aos membros que estão dando suporte para o canal My Cars. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Fui!